E para terminar, seu presidente, eu queria deixar, o vereador Fabrício hoje colocou no áudio alguma coisa do PL, falando que vai esmagar, vereador, vai esmagar nada, eu lhe tenho como frouxo, é frouxo, é o nome que eu estou te dando, é esse que eu tenho. Por favor, vamos lá, vamos lá, vereador, vereador, retirar, retirar, por favor, retire isso da nossa ata. É politiqueiro, é politiqueiro, tem que saber coragem, foi lá e apagou, deixa lá, escreveu, deixa até o final. Vereador Rui, vereador Fabrício, por favor, se contenham, se contenham, não é momento para essa discussão. Fosse lá e deixasse até o final, não falou, não teve coragem de falar. Fala até aqui, excelência, vossa que eu falo. Vereador Rui, por favor, se contenha, vereador. Quem está focado, estou dançando para você? Respeita, pô. Muito obrigado, seu presidente. Vereador, eu vou retirar a palavra frouxo que o senhor colocou, viu? Eu acho que sim, né? Eu acho que é sim. Politiqueiro, então, obrigado. Politiqueiro, como o senhor pode falar, mas é frouxo, você não pode atingir a moral do colega seu aqui na Câmara, né, vereador? Tá bom? Por favor. Tá, não, encerrar. Vamos lá. Vai pro talquinho, vai pro talquinho. Vamos, vamos, olha, o respeito entre os vereadores. Pela ordem, presidente. Vossas excelências estão faltando com respeito. Pela ordem, presidente. Por favor. Eu acho que isso não dá, né? Não dá para tirarmos... Temos... Pela ordem, presidente. A questão, só daquele termo, já está arriscado da nossa ata. É... O próximo... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu só peço para que, Concha, na data da sessão de hoje, pedido, eu, enquanto presidente da Comissão de Ética, para que a gente possa apurar falas como essa, que não fazem o menor sentido e só buscam ser pejorativas. Por favor, vereador, apresenta o requerimento aí. Vamos em frente. Vereador, pastor Roberto, dê aí uma tranquilidade aí com a vossa fala. Apenas para dar uma devolutiva para o vereador Rui de Rossas. Vereador Rui, o senhor fez uma fala que eu achei de muita falta de ética. Na verdade, eu coloquei uma fala hoje, uma mensagem no grupo de vereadores, um grupo fechado da Câmara, tá? E eu tinha certeza que o vereador Lincoln tinha colocado essa mensagem num grupo da base do governo. Também tem um grupo que é da base do governo. E coloquei lá, em respeito aos vereadores de oposição, que não são da base do governo, eu simplesmente suprimi dali essa mensagem. Mas eu faço questão de fazer a fala aqui no plenário. Na verdade, naquela mensagem eu falei, olha, de acordo com a pesquisa de hoje, que é uma pesquisa da Paraná Pesquisas, essa distância entre o candidato Rogério e a candidata Rosana tem diminuído. Se continuar assim, vai chegar perto da eleição, no ritmo que está, vai estar muito próximo. E no segundo turno, onde a oposição vai com certeza votar contra, não é que vai votar no Rogério, mas é contra o bolsonarismo, a oposição vai fazer com que o resultado venha a esmagar, né, em matéria de numérica. Essa foi a minha opinião no grupo. Só que eu tenho profundo respeito pela deputada Rosana Valle. Ela sabe disso. Agora, tem gente que surfa conforme a onda. Às vezes, quando está na liderança do governo, quando está cheio de cargo, senta o prego na deputada. Mas aí a marola muda, aí escolhe para o outro lado e tentar, em cima de algumas outras pessoas, levantar a sua moral, o que não é justo. Vamos ser corretos. Obrigado.